Em São Francisco do Sul, um homem foi morto a tiros na Praia Grande. Tiago da Silva, de 26 anos, estava na rua, quando foi surpreendido pelos disparos que partiram de um carro em alta velocidade. O suspeito de cometer o crime fugiu. O caso será investigado pela polícia. Em Joinville, o condutor de um carro perdeu o controle e bateu contra árvores. O acidente foi na rua Minas Gerais, no bairro Nova Brasília. Apesar do susto e dos estragos, a vítima não teve ferimentos graves. Na BR-280, em Araquari, um acidente envolveu dois carros e um caminhão. A batida foi nessa manhã, no quilômetro 27 da rodovia. A suspeita é que tenha sido ocasionada por uma ultrapassagem forçada. Chovia no momento do acidente. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser conduzidas ao hospital.